Vamos falar sobre a cerimônia do Oscar que aconteceu neste domingo, porque durante a transmissão ao vivo da premiação, o ator Will Smith e o comediante Chris Rock protagonizaram a cena mais comentada do evento. Chris fez uma piada envolvendo a esposa do ator e, inesperadamente, Will foi até o palco e desferiu um tapa no comediante. Após o ocorrido, Chris continuou sua apresentação e reforçou que se tratava de uma piada. Em seguida, Will Smith foi anunciado como vencedor da categoria de melhor ator e, em seu discurso, falou de amor e pediu desculpas aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Augusto. Não pediu desculpas ao agressor da mulher dele. Não foi uma piada, né? Ela tem um problema de perda de cabelo, até onde eu estou sabendo. Tem um problema de perda de cabelo, provocado por uma doença que não é uma doença simples, não. Ele faz, o apresentador faz uma brincadeira com isso, de extremo mau gosto. E se percebe, a gente percebe no vídeo, que enquanto o Will está rindo amarelo ali, porque, como ele disse no discurso, você é obrigado a sorrir o tempo todo, né? Na cerimônia de entrega do Oscar, a mulher dele está absolutamente perplexa com aquilo e não está entendendo nada, como é que fazem uma brincadeira daquelas e muito bacruel. Eu achei muito interessante o conselho que ele ouviu e que é uma realidade, né? Quanto mais alto, o momento mais alto que você está, mais a tentação, né? Aqui no Brasil a gente fala o capeta atenta. E é realmente assim. Ele, o comediante, tocou ali num ponto muito sensível, né? Ele e o Smith vêm sofrendo tipo de piadas e de críticas o tempo inteiro ali. Cria uma ferida. Encostou, dói muito. E olha, Aros, quando eu saí de Medina, que eu cheguei em Belo Horizonte para fazer faculdade, meu pai me deu um conselho que eu guardo até hoje. Zé Maria, nunca respeite quem não te respeita. Uma resposta merecida. Música Obrigado.